O tempo da janela, sério 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 Câmera dele chega bem claro Câmera dele chega bem claro É um sonho, hein? Eu vou pegar aquele manicurismo, esperei Oh, que bonitinho Eu vou pegar aquele manicurismo Eu vou pegar aquele manicurismo Eu vou pegar aquele manicurismo E aqui parece que é extrem Thesila Eu vou pegar aquele manicurismo Eu vou pegar aquele manicurismo Eu vou pegar aquele manicurismo É um sonho, né? Eu vou pegar aquele沒事 Um sonho, né? Um sonho aqui Não precisa mais nada Por isso que eles não precisam se divertir Para se divertir, né, Chefe? Diverte perto e vai sair Olha a cruz Que linda As crianças devem ficar Eu gostei daquele cavalinho ali, ó Olha esse aqui Esse caso cantando a música de Natal A casa tem a música Sim, porque eu preciso ver Eu acho que meu filho